Olá pessoal, vamos voltando, vamos chegando minha gente. Essa é a segunda parte da live com a Igreja Quadrangulada de Valparaíso, o pastor Danilo, o pastor Andréia. A live, a segunda parte sobre o arrebatamento, porque nós estamos respondendo aí oito itens e estamos quase terminando de responder a essas questões para que nós possamos concluir essas perguntas e nos prepararmos para sexta-feira que vem, que será quando falaremos da Grande Tribulação. Chegou aí o pastor Danilo. Muito bem. Pastor Danilo, chega aí. Marcos também entrou, voltou. Vamos voltar aí, voltamos. Duda, bem-vindo. Vamos lá, então retomando aqui de onde nós paramos, até porque eu estou com medo até da bateria, eu estava dizendo que Jesus veio cumprir, então, a profecia que os profetas falaram dessa sua primeira fase. Jesus não veio conversar com a igreja naquele momento, porque as pessoas precisam assumir o seguinte, não existe menção à igreja nas profecias desses homens aí, dos profetas maiores e dos profetas menores. Não existe menção à igreja, porque eles não viram a igreja. Eles profetizaram a Israel e Judá, ao reino de Israel inteiro e ao reino de Israel dividido. Eles não profetizaram para a igreja. Eles profetizaram a respeito do reino. É por isso, gente, não deixe de assistir essa live depois para entender o contexto. É por isso que João Batista e Jesus estão falando assim, arrependei-vos porque é chegado o reino. E eles estão falando do evangelho do reino. Não é que haja dois evangelhos. Um evangelho do reino e um evangelho da graça. O evangelho é um só. Mas assim como tem as quatro perspectivas dos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe uma perspectiva de anunciar o evangelho boa nova do reino, e existe uma perspectiva de anunciar o evangelho boa nova da graça. Isso a gente tem até vídeos aí no nosso canal já falando disso. Pode me interromper se eu julgar necessário. Então é o seguinte, tanto que em Mateus 24 Jesus diz, e este evangelho do reino, que evangelho do reino? O evangelho do reino de que os profetas conhecem. Com quem que Jesus está falando? Com o povo de Israel. Com os doze que são uma representação das doze tribos de Israel na tribulação, que é o remanescente judaico. Então quando ele dizia, este evangelho do reino será pregado a toda criatura, em testemunho a todas as nações, olha que coisa interessante, então virá o fim? Ele não está falando. Então o evangelho será pregado a toda criatura, em testemunho a todas as nações, e a igreja será arrebatada. Ele não falou. Jesus não falou. Porque Jesus não ensinou o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja era nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, em Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, e de Tessalonicenses era o mistério de Deus que esteve oculto desde a fundação, e que a prova e Deus revelaram agora através de nós, os apóstolos, através de mim chamado para pregar os gentios. Então a igreja, Paulo vai utilizar mistério para falar da igreja, para falar do arrebatamento. Eis que vos digo mistério. Na verdade, 1 Coríntios 15, 51, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num piscar de olhos. Por que ele usa essa expressão mistério? Porque Paulo está fazendo referência a uma profecia, a uma escritura, que anteriormente não foi revelada. Que anteriormente não foi revelada. Por que não foi revelada? Porque os profetas não viram a igreja. A igreja é outra coisa. A igreja é a tal que se complete a plenitude dos gentios, que Daniel menciona, e que Daniel retoma, que nós vamos falar semana que vem. Então, o que está acontecendo? Cumpriram-se 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos, quando Jesus é cortado, quando o Messias é morto. E a profecia, então, sofre um parêntese. Porque, lembra, que tem que ser o povo de Israel e Jerusalém? Depois que o Messias é cortado, o povo de Israel sofre a diáspora e a destruição do templo em 70. Não é? Então, a profecia sofre uma interrupção. Então, por que Jesus não falou sobre o arrebatamento? Porque ele não veio falar sobre o arrebatamento. Pelo menos, nesse primeiro episódio, ele vem falar com o povo de Israel a respeito do reino, que eles são as testemunhas de Jeová. É isso que Isaías vai falar, que o povo de Israel são as testemunhas de Jeová. Eles são as testemunhas de Jeová. Por isso, vão haver as 144 mil, sendo 12 mil de cada tribo, pregando e profetizando no período da tribulação. Então, por que Jesus não falou sobre o arrebatamento da igreja? Porque ele não veio falar sobre o arrebatamento da igreja. Ele veio, como ele demonstrou em vários momentos do seu ministério, cumprir as profecias ditas ao povo de Israel. Isso é o item 4. Isso aí. Acho que o item 4, o item 5, a gente já falou sobre o grupo... A gente acaba falando do grupo da noite, já o grupo do dia, já começamos a... E acho que a gente pode ir para o item 6 aqui. O que acontecerá quando nós formos arrebatados? Nós iremos ter lembranças? Como que será? Sim, nós teremos lembranças. O Isaías 65, a pessoa falou, como é que pode ter lembrança se o Apocalipse 21 diz que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima? É só analisar os contextos, comparar isso com Isaías 65. Porque esse texto de Apocalipse 20, 21, 22 são narrativas do milênio para o estado eterno. E o Isaías 65, Isaías 11, Isaías 35 fazem referência ao milênio. Sobretudo o Isaías 65. E no 65 e 16 em diante, ele diz que nós não vamos nos lembrar das angústias passadas. É disso que nós não vamos nos lembrar. Então isso é muito importante ter em mente. Nós teremos memória, nós nos reconheceremos, nós saberemos por que é que estamos lá. Não é? E se por acaso de alguma coisa não nos lembrarmos, ele dirá. Até porque não faz sentido que no arrebatamento, aconteceu o arrebatamento, corpo transformado em glória, subimos e vamos participar do bem, o tribunal de Cristo e recebamos galardão sem saber por que recebemos galardão. Então haverá memória, nós nos reconheceremos, mas não haverá lembrança da angústia passada. Você subiu, o parente não foi, você não vai se lembrar daquele parente. Há haver um esquecimento nesse sentido, porque não nos lembraremos das angústias passadas. Isaías 65 e 16. Aí lê, gente, o capítulo 65 todo para entender a narrativa do milênio, que o leão e o boi vão pastar juntos, a criança vai botar a mão na cova da serpente, não vai ser picado. Então haverá toda a ferocidade dos animais será removida, porque a ferocidade dos animais vem como a maldição da queda no Éden. Então nós teremos memória, nós vamos lembrar das pessoas, nós nos reconheceremos. Como que pode dizer que nós vamos nos reconhecer? Então nós já sabemos que nós não vamos ter lembrança das angústias passadas. Agora vamos pensar no monte da transfiguração. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João. Quando chega lá, Jesus se transfigura e deixa de assumir a sua forma humana e assume a sua forma divina. Tanto que na narrativa dos evangelhos, seu rosto brilha como o sol, pede como latão reluzente. É a mesma visão de João lá no Apocalipse, o Cristo glorificado, a manifestação do Deus, uma teofania. Então, quando acontece essa teofania, já não é o Jesus humano mais. E ele começa a conversar com Moisés e Elias. E aquela coisa toda, de repente, vira Pedro, Senhor, como é bom estarmos aqui, façamos uma tenda para Moisés e outra para Elias. Ninguém responde para eles, porque não está tendo uma sessão mediúnica. Isso é uma coisa muito importante. Não está tendo uma sessão espírita ali. Pedro não está indo interagir. Pedro não é um médium ou mesmo Tiago ou mesmo João que estão ali interagindo com Moisés e Elias mortos ou com Moisés mortos, porque o Moisés a gente sabe que morreu, o Elias não morreu. Mas não está acontecendo uma sessão mediúnica. Os olhos espirituais desses três foram abertos para que eles pudessem ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. O Cristo glorificado, que é Deus, conversando num plano sobrenatural, real, com Moisés e Elias. Agora, eis a questão da memória. Eis a questão da lembrança. Quem falou para Pedro que Moisés era Moisés e que Elias era Elias? Mandaram um WhatsApp para ele, tinha uma fotografia, um SMS, um negócio e tal. Não foi nada disso. Acontece que quando nós estamos no plano espiritual, de acordo com as palavras de Paulo e de Jesus e de João em primeira carta, capítulo 3, nós receberemos um corpo que não é limitado ao tempo, nem matéria, nem espaço. E a declaração de Pedro em 1 João 3,2 é poderosíssima. quando ele fala assim, hoje somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando ele, Cristo, se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, seremos como ele é. Isso é muito forte, isso é muito forte. Então o nosso corpo, a nossa mentalidade, essa coisa toda, ela vai sobrepor essa carnalidade toda, isso está escrito em 1 Coríntios 15. E nós conheceremos as coisas abertamente. Essa é a declaração, pastor Danilo, daquele, eu já fiz acho que uns sete casamentos e a gente sempre menciona o texto do amor, ágape lá de Paulo, de 1 Coríntios 15. Mas o que eu mais gosto nele é a declaração profética, escatológica que ele faz lá para o finalzinho. Ele fala que o amor é isso, o amor é aquilo, não sei o que e tal. Mas quando ele chega lá embaixo, ele afirma, hoje conhecemos em parte, mas quando ele se manifestar, nós conheceremos abertamente, nós conheceremos pleno. Então são essas declarações muito interessantes, muito importantes. Então nós saberemos quem somos, tanto que Pedro sabia quem era Moisés e ele ia. Vocês não contavam, vou ali conversar com Moisés, ele sabia, porque ele estava num plano onde o conhecimento era pleno, era aberto, né? Respondemos o item 6, quer falar mais? Sim, sim, eu acho interessante, até pegando um gancho nisso, você indicou, acho que em umas lives, um vídeo sobre aquele filme O Céu é de Verdade, eu já tinha assistido aquele filme, aí eu fui rever o filme, é uma história interessante, como você mesmo disse, não é Hollywood, não tem nada de pompas, mas é uma história muito interessante de um garoto que não chegou a morrer, ele fala que não chegou a morrer, não vou dar spoiler aqui, mas já dando já, ele não chega a morrer, mas ele vê Jesus, ele conhece o céu, e um dos momentos lá ele conhece o avô dele. Sim, aquilo é fantástico. e, nossa, é demais. Aí o pai pergunta, mas o meu avô, ele mostra uma foto antiga, o vovô era assim? Mostra o avô, tudo já velho, ele fala, não, o avô não era assim. Aí depois ele mostra o avô novo, né? Ah, o avô era assim, o avô é ele, é esse sim. então é interessante. Muito legal, muito legal, é muito. É uma perspectiva do céu, de reconhecer, esse menino sabia que era o seu avô, né? Ele sabia que era o seu avô, porque ele estava numa situação de pleno conhecimento. Sim. E aí pegando o gancho desse filme, ele vê a irmã que faleceu no ventre da mãe. Sim, sim. E aí eu falo pra você, pergunto pra você, pastor Rodrigo, e as crianças no arrebatamento? Boa. Aquele que estiver gerando, aquela criança que estiver passando com o pai, que nem eu já vi, acredito que você também, vários filmes, né? É a novela que passa na Record, passa a partir do arrebatamento. Tem outro filme que é do Nicolas Cage que fala sobre o apocalipse, né? Que até a roupa da criança fica, a criança vai e a mãe tá segurando e some. E como que será esse momento? É isso mesmo? Eles são inocentes, por isso eles serão arrebatados? Isso mesmo que as crianças inocência da criança, porque hoje a gente vê, hoje a gente tem crianças de sete anos, seis anos, que não são tão inocentes assim. Verdade. É verdade. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança vai até os doze anos. É verdade. Se você pega crianças aí de dez anos, né? Tô falando no contexto geral aí, é bem, bem difícil você dizer que uma criança daquele de dez anos é inocente, né? É verdade. Então como a gente pode... Só pra botar o outro celular na carga, porque tá avisando aqui que vai acabar. Pode continuar desenvolvendo seu raciocínio. Então, como que nós podemos, pela perspectiva da inocência, porque é nessa perspectiva que a gente acredita, né? A inocência da criança, né? Tanto que a gente não batiza a criança, né? Até uma certa idade, porque ela não tem consciência do certo e errado. nós batizamos aí, depende da idade. Hoje tá muito subjetivo isso nas igrejas, né? Pegando esse contexto do batismo mesmo. Você vai batizar uma criança... Eu batizei o menino ano passado, ele era menos de dez anos. Mas ele tinha uma consciência absurda, Davi. Eu vi nele uma consciência absurda. Ele dava banho de Bíblia e muita gente aí, de fé. Esse menino aí tem consciência. Eu vou batizar esse menino aí. Por que não? Né? Lógico, lógico. Então, como que fica isso? É subjetivo? Não é? Vai acontecer isso mesmo? Então, essa pergunta, assim, de uma extrema importância dentro desse contexto de Mateus 24, né? Das palavras de Jesus. Primeiro ponto importante. É lógico, eu não sei se você sabe, eu sou pedagogo. Então, quando você menciona no ECA, quando você fala das crianças, isso mexe muito comigo porque a gente tem uma atenção especial nesses pontos. Claro que as crianças têm lugar especial no reino de Deus. Isso é óbvio. As crianças precisam ser protegidas, precisam ser cuidadas, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo agora. As crianças precisam ser realmente amparadas. Deixa eu achar um lugar direito aqui. Pronto. Então, as crianças precisam ser cuidadas. Agora, tem uma das lives, não sei se você chegou a assistir, os demais que estão aí, onde eu digo o seguinte, claro que todo mundo quer que o tempo que a gente viu seja um tempo de paz, de prosperidade, de bonança. A gente quer avançar e ter sucesso na vida profissional. Lógico. E nós queremos que as crianças sejam livres do arrebatamento, sejam livres da tribulação. É lógico. Só que o nosso sentimento não deve comprometer princípios bíblicos. Por exemplo, para responder essa sua questão. A gente herdou da Igreja Romana essa questão da idade da razão. Não que seja errado. Não tem nada disso. Faz muito sentido até. Só que percebe, pastor Danilo, que a idade da razão vai cada vez mais diminuindo. Quando a gente assiste, por exemplo, aquele filme Cidade de Deus, mostra uma realidade daqueles meninos assassinando crianças. E quando você fala desse menino que é tão novo e fala de Deus e está preparado para ser batizado e tem tantas crianças orando em línguas e com as questões muito profundas. Bom, vamos lá. Quando Jesus disse assim, deixai vir as minhas crianças e a passagem que as pessoas querem utilizar. Mas pastor, e quando diz isso? E quando diz isso? Isso não é uma referência ao arrebatamento. As passagens precisam ser analisadas no seu contexto. Jesus, quando ele estava falando isso das crianças, primeiro ele está num contexto onde as crianças não têm importância. Naquele momento, naquela cultura, as crianças não eram vistos como a gente tem essa coisa do ECA e de proteger. O ECA, para quem não sabe, é estatuto da criança e do adolescente, gente. Então não tinha, não tinha nada disso não, meu irmão, não tinha nada disso. Então Jesus está justamente confrontando a cultura da época, como ele fazia muito, e chamando atenção porque as crianças precisavam ser protegidas e ele repreende o discípulo, não, não, impeça as crianças de virem a mim. Mas a ideia de Jesus é ensinar o reino ali, ensinar que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, do jeito que a criança crê, com a facilidade que a criança tem para acreditar. Tem até uma expressão que diz assim, se nós levássemos a vida a sério como a criança brinca, porque vocês já viram a criança quando está brincando, como que está concentrada e etc. Então, não é uma ideia e uma doutrina do arrebatamento. Aidas que estiverem grávidas não é uma referência à mulher que estiver grávida e a criança, por ser inocente, vai sair da sua barriga. Porque não existe ninguém inocente. Isso é um ponto muito forte da discussão de Paulo aos Romanos. Sim. Todos pecaram desde o Éden, desde Adão e Eva, todo mundo pecou, todo mundo está encerrado na desobediência e se não for pela graça de Deus vai todo mundo para o inferno. Isso é um ponto. E é isso que a lei vem mostrar, que o padrão de Deus é altíssimo, é santíssimo e que não dá para nós não. Nós não conseguimos. A não ser que seja pelo favor de Deus. Pelo favor imerecido de Deus. Então, quando uma criança morre, pastor Danilo, e ela vai para o céu, ela vai para o céu pela obra redentora aplicada nela pelo Espírito Santo. Não deixou de ser salva pela graça, não deixou de ser salva por Cristo. Então, a criança, quando morre e vai para o céu, é uma obra do Espírito Santo. Não é? Ela não vai para o céu porque ela é muito novinha e, portanto, ela é inocente. Não existe ninguém que seja inocente diante de Deus. E se nós, o nosso sentimento de querer, então, que as crianças sejam arrebatadas, nos faz pensar algumas coisas. Opa, então, a questão do céu, a questão da salvação, a questão do arrebatamento e da salvação são uma questão de faixa etária. Percebe? A doutrina que acaba se criando. Então, quer dizer que alguém pode herdar a salvação diretamente porque está abaixo de alguma chamada idade da razão, isso não tem base bíblica, isso não existe. Não existe essa possibilidade, não existe nada disso. Então, digamos que hoje nós temos, hoje vai acontecer o arrebatamento da igreja no dia dos namorados. Então, aproveita, pô. Estou brincando, gente. Não estou dizendo que o arrebatamento é hoje. É só para poder ilustrar a nossa questão aqui. Eu vou pegar meus petiscos lá rapidinho porque eu vou aproveitar. Imagine que o arrebatamento da igreja vai acontecer hoje, 12 de junho de 2020, no dia dos namorados. E aí tem alguma mulher aí que está grávida, não é? E ela é de Cristo, ela é de Jesus. Acontece o arrebatamento, vão ela e a criança embora. Agora, digamos que tem uma outra mulher aí comemorando o dia dos namorados e ela não é salva em Jesus, ela não é salva em Cristo, ela não entregou sua vida para Cristo. Ela não está salva, não é? E acontece o arrebatamento. Ela não sobe e a criança que está na sua barriga também não sobe. Tem um senso comum, pastor Danilo, também no nosso meio, que é de pensar que as mulheres ficaram estéreis na grande tribulação. Onde está escrito isso? Qual a base escriturística? E a Fátima, mãe do Lucas, está falando aqui, chamando a atenção, que é algo muito sério. Não existe base escriturística para ensinar essas coisas. E ontem na live com o Rodrigo, sobre a cronologia do fim, nós falávamos que a experiência com Deus, ter experiência de monte, de jejum, de oração, de expulsar demônio, isso tudo é muito poderoso, é muito forte, faz parte da caminhada cristã, mas não sobrepõe as escrituras. Isso não sobrepõe as escrituras. Tem uma pastora quadrangular, que a gente já não se fala há alguns anos, eu a admiro muito, o nome dela é Mara, a pastora Mara Lau, não sei se você conhece, de Curitiba, é uma das pastoras quadrangular, assim, fenomenal. E quando eu a conheci, quando nós falamos há uns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, ela dizia o seguinte, na busca e do conhecimento de Deus, dois perigos existem. primeiro, primeiro, a experiência de poder quase mística, mas sem base bíblica, onde você chega, às vezes, a multiplicar ensinos, que não tem base nas escrituras, não tem base. E, por outro lado, a erudição teológica fria, que é um saber, muito profundo, mas que não dá frutos, um saber que não te aproxima de Deus, um conhecimento que não é conhecimento no sentido escriturístico, porque conhecimento no sentido escriturístico é intimidade, não é? Então, precisa ter conhecimento no sentido de ter intimidade. Então, a experiência, o sentimento, não pode sobrepor as escrituras. E as escrituras não ensinam em lugar nenhum que as crianças serão arrebatadas, que as mulheres serão... A criança vai ser arrebatada se ela for convertida. Daí, no vídeo lá no canal, quando eu falo sobre o lugar das crianças no dia do arrebatamento, eu falo isso. A importância de uma mulher grávida e o seu marido estejam orando para a criança já na barriga, e lendo salmos e provérbios, e cantando e adorando, e criar... Por isso que o provérbios 26, 9, diz... Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for velha, não se desviará dele. Tem uma outra tradução que fala assim... Ensina o caminho... Ensina a criança o caminho que você quer que ela ande, para que ela não se desvie. Ou seja, a salvação e o caminho do céu e o caminho justo não é hereditário. Não tem jeito, pastor Danilo, de você gerar um filho já salvo. Até porque, senão, não seria quadrangular, seria uma outra... Enfim, dos nossos irmãos e amigos de uma outra denominação. Então, não é isso. Isso não existe. Isso não existe. Se você não pregar para a criança, se não ensinar... Por isso que tem que ter MQTI, sim. Missão quadrangular Cristo para as crianças. Tem que ter missão infanto-juvenil, missão juvenil. Tem que ter missão, tem que ter trabalhos voltados para uma bebê teca, sei lá, um negócio para as crianças. As crianças precisam de cultinho, as crianças precisam ouvir o evangelho, porque cada vez mais essa chamada da idade da razão está diminuindo. Então, as crianças precisam ouvir o evangelho para subirem no arrebatamento. Agora, diante disso que eu estou falando, vocês que estão assistindo a live agora e vão assistir depois, não percam uma coisa, uma fala. O arrebatamento, pastor Danilo, não encerra o assunto da salvação. É isso aí. E aí, eu acho que vai para o item 9. É isso que eu queria... Vamos para o gran finale agora. Eu acho que ficou bem... Só queria só... Nesse assunto ainda das crianças, que acho que ficou um pouco, talvez, a dúvida aí para as pessoas e eu fico também na dúvida, né? Na questão da... Porque a salvação é individual. Sim. Nós temos um caminho da salvação. Nós temos que declarar Jesus como o nosso único e verdadeiro Salvador. Sim. Né? E não seria um pouco injusto? Um pouco não. Totalmente injusto uma criança que não sabe ler, não sabe escrever, não tem um entendimento, ela não ter oportunidade. Mas ela tem oportunidade. É, aí que tá. É porque a palavra de Deus fala que todos conhecerão. É esses lapsos temporais e contextos que tem na Bíblia que ficam a certas dúvidas. Lógico que a gente não sabe tudo e não vai saber de tudo e a gente só vai saber na hora. A gente tá aqui conjecturando, lógico, com base na Bíblia. Lógico, mas certeza do 100% disso é só na hora que a gente vai ver. Mas, assim, é... Te indagando sobre isso, porque aí eu preciso te pressionar sobre essa situação. Pode apertar. Não é verdade? Porque, ó, se a criança não... Nesse contexto que eu te falei, e a mãe, ela não é convertida, né? O jargão popular aí não conhece Jesus e acontece o arrebatamento nesse momento. não seria injusto para a criança partindo de dois aspectos. Primeiro, seria injusto se não tivesse mais chance de salvação. Puxa vida! O menino não sabia ler, não sabia escrever. A mãe não era crente, o pai não era crente. Ficou para a tribulação, misericórdia. Isso é muito injusto. Ela não subiu no arrebatamento. Mas, lembremos que o arrebatamento não encerra o assunto da salvação, porque haverá salvação na grande tribulação. Segundo ponto, poderia ser injustiça se nós fôssemos Deus. Não sei, mas é o senso humanitário, né? Eu não sei, mas tal coisa não seria injusto? Seria injusto. Se a Bíblia já tiver dito a respeito daquele assunto, porque claro que, igual você falou, tem muita coisa que trabalha-se com base na conjectura. Mas quando a Bíblia já disse de algo, então, mas não seria injusto da parte de Deus? Bom, por isso que ele é Deus com D maiúsculo e é soberano, né? Isso é um ponto. É, o senso de justiça ele é muito subjetivo, né? É, mas é... no caso sempre advogado vai falar disso melhor. Sim, com certeza. Mas eu peguei justamente isso para a gente entrar nesse ponto que é a última pergunta sobre... E após o arrebatamento, né? Eu vou ler aqui um texto aqui, que está lá em segundo texto do Saloniscenses, capítulo 2, o 6 ao 7, que acho que é o... o que você pode melhor explorar e a gente discutir sobre esse assunto. No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento para que ele seja manifestado. Ele está falando aqui do anticristo, né? Sim. No seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então... Até que do meio seja tirado. Isso. É, o que está retendo ele. Esse retentor aqui, muitos entendem, meu entendimento também, que é o Espírito Santo, né? E muitos levam esse texto aqui a falar assim, ah, a função do Espírito Santo é reter o anticristo depois que ele, ele, digamos assim, ele abre mão, ele fala assim, ah, pode agir, o Espírito Santo não ficará mais aqui, ele sobe com a igreja porque ele veio para a igreja, a igreja subiu, não teria motivo pelo qual ele ficar, né? Então, acho que seria bom explorar esse assunto, se realmente o Espírito Santo ficará ou não, haverá salvação ou não, acho que você já tem uma resposta. Até a questão das crianças também está emendada, né? Sim. Então, o que que o detém? O que que detém e impede o anticristo de manifestar-se? É o poder de restrição do Espírito Santo sem sombra de dúvidas, mas não a sua presença. Existe um outro senso comum de que acontece o arrebatamento da igreja e o Espírito Santo é retirado da terra. O Espírito Santo não será retirado da terra porque o Espírito Santo é Deus. Você percebe que até quando a terra estava sem forma e vazia, a declaração do Gênesis é que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. O Isaías vai narrar, inclusive, que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Então, algo aconteceu, que a gente crê seja a queda de Lúcifer, que destruiu a terra. Mas, mesmo assim, o Espírito de Deus estava lá. O Salmo 139, o Davi falou, se eu for para o céu, o senhor está lá. Se eu botar minha cama no mais profundo abismo, o senhor está também. A declaração do Daniel é que ele conhece que está em trevas e com ele mora a luz, né? Então, alguém que é onipresente não pode ser tirado de algum lugar. Então, o Espírito Santo nunca deixou a terra e nunca deixará. E aí, pessoal, sexta que vem nós vamos falar sobre a Grande Tribulação e, obviamente, falaremos da ação do Espírito Santo na Tribulação. Mas, pegando um gancho aqui ainda hoje, o Espírito Santo é que vai operar o que eu vou chamar aqui de segunda chamada, que é da chance de salvação na Tribulação e das crianças, portanto, que não subirem no arrebatamento da igreja. Nem todo mundo, o pastor Danilo e demais telaspectadores, nem todo mundo vai ser pego pelo anticristo, nem todo mundo vai ser torturado pelo anticristo. O Zacarias 14, ele narra que muitas nações vão se opor ao anticristo e ser declarado também em Mateus 25, a partir do verso 31. Então, muita gente vai ficar do lado dos judeus de novo, do lado de Israel e vão se opor ao anticristo. Isso é muito importante. Então, haverá um grupo muito grande. Então, nem todo mundo que ficar na grande tribulação e que, portanto, rejeitar a marca da besta será torturado e capturado. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu passo orientações para quem for ficar na tribulação, como que deve proceder. Estocar água, fugir, esconder, buscar se aliar a outros que também rejeitem a mensagem do anticristo. Isso tudo é ponto importante para a gente estudar a grande tribulação. Então, haverá a salvação na grande tribulação e, inclusive, pastor Danilo, não buscando falar de uma literalidade de números, mas a parábola do semeador demonstra para a gente que se Jesus volta hoje não é literal. Claro, eu estou usando uma figura para trabalhar um percentual. Ele sugere que um quarto da igreja que estaria preparada para subir. Então, o grande número de salvos, pastor Danilo e os demais, até para responder a questão das crianças e da própria tribulação, o número de salvos na grande tribulação é muito maior, poderia usar a expressão, infinitamente maior que o número de salvos no arrebatamento da igreja. Olha como assim, o grupo que sobe no arrebatamento da igreja é um grupo muito pequeno, se comparado ao grupo de salvos da grande tribulação. Eu não, né, porque senão alguém pode pensar assim, ué, pastor, então você está lá com as testemunhas que dizem que serão os 144 mil da revista? Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que é um grupo, o grupo que tem fé salvífica para crer em Jesus como salvador, então subir no arrebatamento, é um grupo pequeno. É um grupo que o João no Apocalipse chama de vencedores, que estão passando uma série de provações, que passam pelo princípio das dores de Mateus 24, 8, e alguns acabam desfalecendo. Então, o grupo que é arrebatado é um grupo grande, é um grupo grande, mas é um grupo, olha o paradoxo, é um grupo pequeno se comparado ao grupo de salvos na tribulação. Mas de onde se tira isso? Da sexta-feira que vem que vocês não podem perder. É isso aí. A narrativa do Apocalipse para os salvos na grande tribulação, pastor Danilo e demais, é que o número de salvos na grande tribulação será como a areia do mar. São expressões que o Apocalipse utiliza muito interessantes. Ele fala do Gog Magog, que a gente falou no início, que no final do milênio, que é um exército numeroso como a areia do mar. E agora os salvos da grande tribulação também é numeroso como a areia do mar. Por que isso? Porque o número de salvos na grande tribulação vai ser muito grande, porque os grupos que vão estar... Tem três grupos pregando. Isso é assunto para a semana que vem. Mas a fim de semear salvo então na boca dos irmãos, tem três grupos pregando na grande tribulação. As duas testemunhas que pregam em Jerusalém e Israel, os 144 mil que sofreram a diáspora, portanto, estão no Brasil, estão na Rússia, estão nos Estados Unidos, estão na Etiópia, estão nos lugares mais longínquos que se possa imaginar que vão estar pregando. Então, o evangelho do reino e as pessoas sendo salvas. E os cristãos que ficaram. Ah lá, era verdade mesmo. E o anticristo chegou. E o rabatamento aconteceu. Então, tem três grupos pregando com o poder do Espírito Santo e a gente... Só que no contrário do que é hoje. Hoje, nós temos a partir de Atos 2, de Pentecostes, o derramar do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo e esse seu poder de restrição impede que o anticristo se manifeste. Esse poder de restrição vai ser retirado porque a plenitude do Espírito não será mais dessa forma. Não é? Tanto que o Espírito vai operar o convencimento do pecado da justiça e do juízo e não vai haver esses dons e essa manifestação toda no período da tribulação como tem hoje. Isso não vai ter. O que vai ter é o Espírito Santo operando com milagres nas duas testemunhas. Porque diz o Apocalipse 11 que elas têm poder... E eu já estou entrando no assunto semana que vem, mas eu vou voltar aqui para o Espírito Santo. As duas testemunhas têm poder de fechar o céu e não chover mais. Abrir de novo e chover. Então, vão haver sinais miraculosos por parte das duas testemunhas porque a ação do Espírito Santo na grande tribulação será como no Antigo Testamento. Como ele convenceu Raabe e ela creu e se tornou tatara, tataravó de Jesus e Ruth com Noemi e outros personagens que vieram se converter e fazer parte do povo de Israel daquela igreja, daquele tabernáculo no deserto. Então, o Espírito Santo hoje é derramado... A pessoa ajoelha aqui agora e pede perdão e o Espírito Santo entra. Inclusive, queria fazer um apelo agora final para a gente orar. A pessoa ajoelhou aí agora e não precisa nem ajoelhar. Olha o que é a graça e o que é a ação do Espírito Santo hoje impedindo o Anticristo. Então, imagine. O poder de restrição do Espírito atua dentro da igreja. Como a igreja vai ser arrebatada... Prestem muita atenção nisso, pessoal. Como a igreja vai ser arrebatada... Então, esse poder de restrição do Espírito que atua dentro da igreja porque ela vai ser arrebatada, ela vai embora, o Espírito Santo deixa de atuar dentro da igreja e passa a atuar no povo de Israel mais especificamente. E se você não quiser esperar até sexta-feira, eu tenho um vídeo no canal explicando isso com a Bíblia aberta na mão e fazendo leitura dos textos bíblicos que demonstram essa coisa. Então, o Espírito Santo nunca será retirado. É o seu poder de restrição que vai deixar de ser. Essa plenitude se derramar que você está sentado aí agora assistindo a live. Daqui a pouco nós vamos te convidar a fechar os seus olhos e orar. O Espírito Santo vai entrar em você e se você crer e se você aceitar o chamado você vai sair manifestando os dons com curas ou com profecias ou com visões de acordo com o que Deus achar e julgar útil isso dito em Efésios para o crescimento e aperfeiçoamento do Santo. Então, ele distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja. Isso tudo é extremamente importante porque acontece na era da graça na era dessa plenitude. Então, o Espírito Santo vai salvar essas crianças aí esse povo que vieram a crer dentro da grande tribulação. Agora, ao contrário do que muita gente pensa tem um monte de crianças eu tenho um amigo que faz as lives comigo ele me conta o testemunho da filha dele ela é novinha, Danilo você precisa ver é uma criança mas ela vira para o pai pai, eu estou com necessidade de orar e estou com vontade de falar em línguas e eu estou intercedendo o que é isso, né? Senão o revestimento do Espírito Santo tem uma criança salva aí as pessoas falam ah, mas tem criança tem criança sim, porque aí entra nas questões que você chamou muito bem a atenção que eu adoro falar disso também que é a tal da subjetividade tem essa tal da subjetividade tem se você está pregando se você não está pregando para os grupos aí para as crianças para as pessoas não é? Por isso que tem que pregar por isso que tem que pregar isso tudo é muito importante semana que vem eu vou falar desse negócio do evangelho você pregar toda criatura e tal porque senão eu vou enveredar por outros caminhos hoje vamos voltar aqui para as crianças e para o Espírito Santo então a criança vai ser arrebatada se ela é salva se ela é cheia do Espírito Santo por isso desde o ventre tem que colocar a mão tem que orar tem que ungir tem que pedir o Espírito Santo para se apossar viu pessoal é assim que funciona não tem nada de negócio de hereditariedade filho de crente não é crentinho filho de pastor não é pastor isso não existe cada um precisa ter o seu encontro subjetivo individual com Cristo precisa convidar o Espírito Santo para morar dentro dele respondido pastor Daniel ou completamente satisfatoriamente acho que a gente não fica não fica dúvidas a gente é a fé tudo é em volta da fé tudo é em volta da fé acho que esse ponto do Espírito Santo eu mesmo tinha dúvidas no começo qual que era a função do Espírito Santo e o Espírito Santo a função dele não é ficar até o arrebatamento tanto é que o arrebatamento ele é uma fase é uma fase da igreja é uma fase que ela termina digamos assim com a igreja que nós conhecemos e ela parece muito com o que a gente está vivendo hoje que é a igreja em nós é a igreja dentro de casa a gente vai ter agora no terceiro domingo não nesse um próximo o Espírito Santo em minha casa e uma das irmãs que estão lá na igreja falou o Espírito Santo é invisível ele pode ser meu amigo ele é invisível mas ele é presente ele é invisível aos nossos olhos mas ele é presente em nosso coração você sente o Espírito Santo você conversa com o Espírito Santo você toca no Espírito Santo e a questão do Espírito Santo ele é muito importante porque nós vivemos na época do Espírito Santo nós estamos infelizmente nós não tivemos contato com Jesus nós não vivemos na época de Jesus mas nós vivemos na época da graça que é o Espírito Santo é o Consulador é o Retentor se muita coisa pior não está acontecendo é muito por causa da obra do Espírito Santo e principalmente do nosso joelho no chão aí nós voltamos um pouco na época que nós estamos na pandemia eu tenho certeza que o cenário mundial seria bem pior e é por isso que nada se compara ao que vai ser na tribulação porque lá o Espírito Santo não vai estar retendo isso para você ter uma comparação assim você entender o contexto hoje o Espírito Santo está retendo a pandemia hoje o Espírito Santo está retendo o coronavírus hoje o Espírito Santo está retendo as mortes hoje o Espírito Santo está retendo a miséria mas pastor tem miséria? tem para cumprir a palavra do Senhor para cumprir o momento que nós estamos vivendo que é o início das dores que é a pandemia que é o momento de arrependimento nós temos que olhar para frente a tribulação irá acontecer o arrebatamento é uma fase que a igreja vai pode nós podemos estar nessa arrebatamento eu creio tomara que sim estejamos juntos ali mas não é o fim e o Espírito Santo não vai abandonar por isso que todo esse estudo que nós tivemos hoje ele tem começo e meio e fim nesse momento que lógico nós iremos falar sobre a grande tribulação que é um assunto muito técnico muito explorado muito teórico também tem muito assunto acho que muito provavelmente a gente não vai conseguir explorar tudo numa live só é impossível isso mas acho que a gente vai conseguir desenvolver isso porque além de ser um momento teólogo uma coisa técnica aqui nós estamos falando do arrependimento nós estamos vivendo isso e é importante saber o que nós estamos vivendo o Espírito Santo está aqui ele está retendo ele ele habita ele é o mesmo ontem hoje eternamente é por causa desse do pai do filho do Espírito Santo é por causa disso que nós estamos aqui porque a retenção ela existe e você tem que confiar nisso você que está me vendo você que não conhece Jesus que conhece superficialmente Jesus você que não conhece o Espírito Santo que acha que é uma fumaça é algo uma força ativa é uma força sobrenatural da natureza o Espírito Santo ele é o Redentor ele é o Redentor aquele que consola é aquele que leva você à memória que te convence do pecado que te convence que a gente não viveu a época de Cristo mas eu tenho certeza que Jesus ele desceu que ele passou aqui ele ensinou trouxe as boas novas morreu na cruz ressuscitou venceu o Satanás pegou a chave da morte está aqui e ele abriu o caminho da salvação e o Espírito Santo ele vem trazer isso ele é vivo ele é ele pulsa ele ele é gostoso ele é uma coisa assim é muito boa é uma presença enriquecedora fortalece reverte isso isso conforme você está falando só não está pior porque ele está aí com seu poder de restrição através da igreja é verdade a igreja é o escudo e broquel por causa do poder do Espírito Santo sim e é importante nós sermos igreja igreja no contexto não físico mas espiritual contexto de levar as boas novas eu sempre falo isso eu me importo com a placa da igreja eu amo a quadrangular amo mas eu amo as pessoas que vão lá sim eu amo as almas que estão lá eu amo as pessoas que precisam de mim lá ou aqui ou nós aqui é um é um a visualização que vai chegar em outras pessoas que nós nem imaginamos isso tudo é importante isso tem que ficar registrado porque talvez talvez lá na frente nós não tenhamos e o caminho é torturoso talvez nós não tenhamos o contato mais com a Bíblia pois é isso que você está falando é muito importante muitas nações não terão contato com a Bíblia não tendo contato com a Bíblia na China pessoas estão sendo perseguidas mais do que antes por quê? porque se abriu-se eu vou até fugir um pouco abriu-se o direito à liberdade muito grande lá e é isso que que mostra pitadas ela falou assim ó tá vendo o que vai acontecer? tá vendo o que vai acontecer? é que nem você mesmo falou a segunda chamada a gente tá na primeira chamada ainda a gente tem que aproveitar essa primeira chamada porque a primeira chamada é dos melhores alunos digamos assim é verdade é isso aí a primeira chamada é dos vencedores lá e a gente vai voltar e acho que é boa a gente falar isso na próxima live junto com Cristo isso aí tem as botas do cordeiro entendeu? então assim tudo é verídico como nós estamos falando aqui não é história da carochinha é base histórica mas é é vivo e o redentor o retentor das mazelas do mal daqueles que nós temos que lutar que são os principados e as potestades que é onde nós temos que brigar é onde nós temos que orar pelo nosso país que é o espírito da corrupção que é o espírito da morte é isso que nós temos que orar pegando um gancho na sua fala aí aquele movimento que nós tivemos aí de um jejum no Brasil alguém pode falar mas adiantou adiantou meu irmão se não tivesse feito aquele jejum se nós não tivéssemos ou continuarmos né aí o negócio tava pior aí a coisa tava pior né é isso aí e o pastor Rodrigo eu convido o senhor aí a fazer as considerações finais e orar por nós né vamos orar e semana que vem a gente tá junto de novo estamos de novo aí sexta-feira eu chamo a minha quinta-feira de quintas escatológicas porque eu faço vamos começar a chamar isso aí de sextas escatológicas né é isso aí né então pra gente fechar e antes de orar pastor Danilo eu queria ler Lucas 21,36 já que a nossa temática de hoje aquilo que ganhou ênfase no banho é a trombeta e o arrebatamento essa palavra de Jesus aqui é muito forte dentro do contexto da live de hoje Lucas 21,36 vigiai pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do filho do homem esse versículo pastor Danilo eu acho ele tão instrutivo porque nele Jesus tá explicando a grande tribulação Lucas 21 tá falando da grande tribulação quando ele vai concluir ele chega no 36 e fala isso aí vocês vigiam porque o seguinte é possível escapar desse momento né então nós poderíamos identificar que ele não falou claramente arrebatamento porque conforme nós discutimos na live de hoje Jesus não veio falar do arrebatamento ele não veio falar com a igreja mas olha como ele dá um alerta vigiai pois a todo tempo orando para que possais escapar então tem jeito de escapar então tem jeito de escapar escapar de todas essas coisas que tem de suceder então ele tá dizendo isso tudo que eu falei aí do sermão de dores vai ter que acontecer Jesus falando vai ter que acontecer isso vai acontecer mas ora fica firme porque é possível escapar então ele deixa um gatilho aí é muito forte muito forte é verdade então eu quero orar agora pastor Danilo por você pela pastora Andréia pelos irmãos que estão na live aqueles que vão assistir aí ainda no Instagram e no Youtube e fazer o nosso apelo costumeiro que eu acho que eu fico muito triste quando eu acabo a live e não consigo fazer isso gente se você tá aí assistindo essa live em algum outro momento hoje são 12 de junho de 2020 mas se você tá assistindo em outro dia em outro momento ou tá aí ao vivo agora e você tá levando uma vida espiritual morna você precisa se arrepender pedir perdão a Deus pedir ajuda ao Espírito Santo iniciar uma vida de oração e de estudo bíblico o Espírito Santo vai te revigorar vai te encher de fé e vai te dar uma nova caminhada mas lembre-se é preciso deixar a velha vida pra trás é preciso deixar a velha natureza e seguir em frente e um segundo grupo que eu quero falar aí se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo mas você acredita que ele é real você acredita nessas coisas que nós estamos falando ou pelo menos você pensa que isso é verdade mas não conseguiu colocar sua confiança em Jesus ainda você pode fazer isso agora na privacidade do seu lar você pode dizer Senhor Jesus eu acredito que as coisas que esses homens estão falando é verdade mas eu talvez não consiga crer me ajuda na minha fé me ajuda a crer eu quero entregar minha vida pro Senhor o Espírito Santo vai entrar na sua vida ele vai confirmar o seu nome no livro da vida e o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente não é? então é momento de nós nos arrepender e entregar a vida pra Jesus eu quero orar agora eu queria que todo mundo fechasse os seus olhos aí onde você estiver e receba essa palavra profética essa palavra de Deus sobre a sua vida grandioso Deus e Pai nesse momento nós te adoramos nós te celebramos pela oportunidade dessa live em duas partes nessa sexta-feira uma live meu Pai de alerta a respeito do arrebatamento da volta de Cristo do início da tribulação da necessidade meu Deus de crermos na obra salvífica de Cristo e de que a salvação não é algo hereditário ou por faixa etária ou coisas dessa natureza mas sim uma obra do Senhor naqueles que creem ajuda-nos a crer meu Deus dá-nos força pra vencer o maligno dá-nos força meu Deus pra caminharmos em direção ao Senhor e discernimento pra nós compreendermos a tua vontade cerca essas pessoas com as tuas bênçãos seja um muro de fogo ao redor dessas pessoas queimando o vírus queimando a doença meu Deus ajuda livrando da dúvida meu Pai enchendo essas pessoas de fé dá-nos graça pra através dessas lives podemos ensinar a tua palavra ensinar as suas escrituras e eu te peço agora Senhor batiza essas pessoas com o Espírito Santo reveste essas pessoas de poder manifesta meu Deus os dons do Espírito na vida de cada uma dessas pessoas de acordo com a necessidade da igreja mas toca meu Deus manifesta o teu poder nesse momento de graça de plenitude do teu Espírito renova os dons renova o chamado meu Deus renova a fé renova a vida dessa pessoa salva o teu povo porque a tua palavra diz que se o Senhor nos salvar nós seremos salvos se o Senhor nos sarar nós sararemos essa é a nossa oração esse é o nosso clamor bendizendo o nome do Senhor e agradecendo por tão ricas bênçãos que são as oportunidades de estudar a tua palavra assim nós oramos nós te agradecemos para sempre amém amém glória a Deus aleluia pode fazer aí o encerramento amados vocês são queridos por Deus vocês são escolhidos por Deus vocês são as pupilas do Senhor o amor dele é tão grande que a Bíblia conta a história do amor eu sempre falo isso a Bíblia é um grande livro de romance nossa mas pastor tem guerra tem morte tem desobediência tem tudo é o grande romance é o romance é o amor de Deus pelos seus filhos e você está nesse romance você é o ator principal e tudo que nós falamos aqui de arrebatamento de tribulação de covid o que for isso não é para deixar você com medo muito pelo contrário é para você saber como ele te ama ele fala assim ó estou te dando mais uma chance ó estou indo mas eu não fui acho que você falou isso uma vez estou indo mas eu não fui fui ainda olha está vendo aí mas olha toma cuidado então ele está dando várias chances porque ele te ama ele me ama e nós estamos vivendo um momento de dificuldade mas poderia ser bem pior e ele está usando esse momento para trabalhar na sua vida e na minha vida talvez se nós estivéssemos num tempo normal digamos assim eu e você não estaríamos conversando né é verdade é verdade bem provável um monte de atividade um monte de coisa Deus é bom né Deus tem o tempo certo Deus une propósitos eu creio eu creio eu creio e eu gostaria de mandar um abraço para todos acompanhe o Pastor Rodrigo no Youtube ele tem o canal A Hora da Escatologia muito interessante ele se separa por playlists os assuntos os arrebatamentos tem eu mesmo vou lá antes de nós conversarmos eu não sou especialista nesse assunto eu faço aqui o papel dos questionadores do que a gente tem de dúvida lógico que a gente vai buscar para a gente falar bobeira aqui na hora do bate-papo mas assim é um canal de muito conhecimento educacional estimulante também para que você busque outros assuntos ele lógico que a gente falou aqui não é nem um terço do que tem nas lives dele o Pastor Rodrigo também ele tem obras tem um blog seu né Pastor Rodrigo e depois coloca aí na descrição para a gente acessar o Pastor Rodrigo também ele tem um projeto de publicação de um livro né então eu gostaria também Pastor Rodrigo que a gente falasse sobre isso né não sei se agora mas me coloque os seus dados a gente pode trabalhar isso na divulgação disso no seu sonho de ofertar na sua vida porque o homem perece porque não conhece né a pessoa por falta de conhecimento nós vivemos na época YZ sei lá o que qual que é essa geração aqui né que as pessoas a gente está da quarta geração né revolução industrial né eu estou estudando muito direito digital então eu estou muito envolvido nesse assunto né só a título de curiosidade sabe quantos anos demorou pra chegarmos a 50 milhões de usuários de um carro você sabe não tenho ideia 65 anos não sabe quantos pra chegar em 50 milhões de usuários a internet demorou não tenho ideia 10 anos Facebook sabe quanto tempo demorou 4 anos Twitter 3 anos pra chegar em 50 milhões de usuários sabe quanto aquele joguinho lá o Pokémon Pro chegou demorou pra chegar a 50 milhões um ano seis meses 19 dias então nós vivemos uma revolução muito rápida de informações e essa a palavra de Deus ela se renova a cada dia então nós temos que buscar conhecimento não acreditar em tudo que nós ouvimos principalmente na mídia tome cuidado que falam aí e o canal do Pastor Rodrigo a Hora da Escolatologia é uma grande e ótima fonte de conhecimento então eu tenho fome eu tenho fome aqui eu tenho fome ela tá com fome você acredita que o aplicativo aqui de comida parou eu não consegui chamar nada aqui pra comer aí arrebentou tudo arrebentou tudo então essa é uma chamada pra eu terminar o vídeo então olha Deus abençoe Pastor Danilo muito obrigado por essa parceria esse bate-papo legal essa amizade que a gente está estreitando aí Pastor André muito obrigado muito obrigado por me permitir entrar na casa de vocês através da live por nos receber aí e fazer esse reconhecimento Deus é bom né muito bom de unir propósitos e quando ele permite situações que avançam de maneira surpreendente não é Pastor André aparece aí no vídeo pra gente poder dar um alô de tchau ela está aí perto Pastor Danilo e ela está de pijama não vai aparecer não pode então um grande abraço Deus abençoe a gente vai se falando depois aqui que tem que encerrar o vídeo durante o final de semana durante a semana e sexta que vem então tem mais a gente falando da grande tribulação e os personagens daquele evento pessoal Deus abençoe feliz dia dos namorados aí tudo de bom até a próxima Pastor grande abraço abraço Deus abençoe Deus abençoe